Eu quero salvação da Amada Igreja com o Paz do Senhor. Amém! Queremos dizer que estou alegre por conhecer mais uma igreja de Deus, né? Porque trocamos o seu nome, que guarda a sua palavra. Somos felizes. Eu me sinto bem pequenininha que está aqui nesta noite, tá? Porque eu não sou, não posso, não tenho, mas o Deus está bem, você é sério. Eu sempre digo que nós somos o povo mais feliz da Terra. Aleluia! Os irmãos não acham assim. O irmão falou, né? Eu não sou pregadora, mas sem dizer aquilo que Jesus bateu por nós, deu a sua vida lá no Calvário, não é? Sem dizer que Ele mandou o discípulo ir por todo mundo, pregador da criatura. Sem dizer que o mundo novo Ele me chamou. Aleluia! Eu fiquei querendo endurecer. Aleluia do coração. Mas Ele começou a ser venado para mim. Aleluia! Glória a Deus! Então, os amigos, os irmãos, eu vou ler aqui o versículo da Palavra de Deus. Como é missões, né? É trabalho em missões, eu quero ler aqui o Marquê com os versículos, não vou falar por mim. Hoje eu estou assim, eu vou, quase 76 anos. Um pouco, um pouco esquecida, né? Amém, não queria esquecer. Mas eu não peguei tudo aqui direitinho. E creguei, o Senhor me deu esses versículos. Nós não lembramos o livro de São Mateus, no capítulo 17, no verso 25. No capítulo 17, no verso 25. O Senhor sabe? A Palavra de Deus era Espírito e vida para os que creem, né? E Ele está aqui nesta noite e pode suprir todas as suas necessidades, óbvio espiritual, óbvio material, porque Ele é o dono de tudo, né, irmãos? Amém, 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 amém. E assim, desde então, começou Jesus a pregar, a dizer, arrependei-vos que é chegado ao Reino de Deus. Jesus andando junto ao mar da Galiléia, com dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam-se ele ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando-os logo, eles seguiram-o e adiantando-se dali de outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com Zebedeu, seu pai, consertando-as eles e chamou-os. Eles deixando-os imediatamente o barco e seu pai seguiram, e percorriam Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino de Deus, do Reino e curando todas as pernidades molestas entre o povo. E a sua fama ocorreu por toda a Síria, trazendo, traziam-lhe todos os que padeciam, acometi-lhe várias infernidades e tormentos, e os demônios, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, e de Capos, de Jerusalém, da Judéia, e além do Jordão. Isto foi o que Jesus veio fazer, né, irmãos? E deixou esta ordem para nós. Aqui em São Mateus, capítulo 28, verso 16, também diz assim, como é que são, no capítulo 16, e são, aliás, em Mateus é somado, não é Mateus. 28, verso 16, podemos ler, ao 15, Mateus 28, Mateus 28, vou ler mais um versículo aqui, 28, vou ler alguns versos, a começar do verso 16, e diz assim, e os dons de partilho para a Galiléia, para o mundo que Jesus nos tinha visibilizado, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo, é me dado todo o poder, no céu e na terra. portanto, e ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas, que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Foi isso que Jesus veio fazer, deu a sua vida por nós, mas quando nós não tínhamos o direito, ninguém poderia nos dar a salvação, mas Jesus deu a sua vida por nós, nós ainda pecadores, mas Deus do céu até, amém, deu a sua vida por nós. Agora ele começou a pregar, eu já estava convidando os seus discípulos. E eu quero dizer aos irmãos que, um dia, eu muito nova, ele me convidou, ele mesmo que me convidou, se revelou para mim, foi quando ele disse, você não era nem para ter nascido, e eu estendi a minha mão, você nasceu, e deixe ver o que eu tenho feito com você. E eu preciso que você, faça a minha obra. Esse lá Jesus, tem tanta gente comendo. Eu era muito ocupada, porque comecei a trabalhar, eu fiz a andar de idade, mas as pessoas servem lá para mim, e eu comprei uma bíblia, eu comprei uma bíblia ao chefe, lá no meu setor que trabalhava, ele me mandou buscar uma, uma chave, para consertar uma máquina que eu trabalhava, lá numa gaveta, e quando eu cheguei na gaveta, Deus é muito maravilhoso, quando eu cheguei naquela gaveta, que abri, estava aquela, o livro da capa preta, esse bom aqui, debaixo das ferramentas, tudo cheio de óleo, e eu cheguei, eu ainda não conhecia Jesus, eu não tinha aceitado, e eu cheguei e disse para ele, que livro é aquele que está ali? Eu já preguei ao um pecador, aleluia, sem ser crente, sem aceitar Jesus. Eu disse, que livro é aquele? Ele disse, é o livro, não lhe, lá ele, que me dá a chama, essa é a bíblia, e eu, o senhor tem lido a bíblia? Ele disse assim, não tem tempo, ele disse, mas eu tenho que ter para tudo, menos, para ler a palavra de Deus, só, vai ler a palavra de Deus, vai ler, que não tem tempo, esse é o que eu tenho que ter, eu disse, o senhor quer me vender, aquela bíblia? Quer me vender? Esse é, ele ganhou, não é? Eu fiz isso, e eu fiz lá, busquei aí, e disse, quanto é que tu queres, por essa bíblia? Ele disse, naquele tempo, irmão, veja, sextões, e eu tenho ido a ler, os sextões, e comecei a examinar, a palavra de Deus, todo dia, nenhum versículo, e meus pais diziam que era católogo, mas, nem na igreja, e eu comecei a ler, quando eu cheguei naquela parte, Jesus disse assim, que ele ia aparecer na rua do céu, com poder e glória, para buscar o seu povo, com seus anjos e acanso, e trombeta de Deus, eu li várias coisas, eu estava interrogando a Jesus, eu sozinha com ele, e naquela parte, Jesus é verdade, a tua palavra, eu sei que é verdade, eu estou vendo aqui, que é verdade, mas eu li agora, esta palavra, Jesus, tu viesse a um, só fazer o bem, só recebeste o mal, até que fosse morto, naquela cruz, mas agora, se duvide a Jesus, o povo vai, te matar no foguete, bomba, vai soltar, para chegar até lá, vai te matar sim, e o povo são mal, aleluia, e temer assim, e depois eu comecei, aquecer naquela parte, e o senhor, uma noite, ele me mostrou, dizendo a mim, que era verdade, aquilo, e que ia acontecer, aquilo que estava escrito, aquilo que estava escrito, e que ia acontecer, e eu ia, nós íamos, ele está bem, ele mostrou, todos os anjos, esse céu, que também era anjo, com trombeta de Deus, não é, com a verso, muito linda, que brilhava, e ele no meio, sentado, com uma grande protona, muito linda, o osso brilhava, muito mais, do que o sol, aleluia, glória, tem um sinto a seu orelho, e eu disse, meu Deus, é verdade, Jesus, tu me perdou, tu vem mesmo, não é, mas passamos dias assim, não é, não me esqueci, ele dizendo que era verdade, mas passamos dias assim, depois ele se envelhou para mim de novo, daquela maneira, e mandava um anjo onde ele estava, e eu dizia, agora esse anjo, está aqui, ou ele me leva agora, ou fica comigo, eu vou ficar, eu vou, alguma coisa está acontecendo hoje, falando, e eu disse, eu vou agarrar com ele, eu ia ser como o Japão, né, me agarrar com ele, eu disse, eu vou agarrar com ele, ou ele me leva, fica comigo, e eu fiquei com o carro, ficou tudo doido, eu lutei, eu lutei, mas não consegui, desde a boca ele voltava, e foi embora, e um dia, eu tinha uma irmã, que ela gostava um pouquinho de assim, de um pouquinho de farra, e ela disse, muito quando ela falou, ali vai ter um trabalho, que vai ter ali um clube, ali um aniversário, vai ter umas quantas, não quer ir lá, não explorar, eu não, eu não preciso ir, não quer, e ela disse, eu fui, eu nunca dancei, nunca bebi, nunca, mas eu fui, quando cheguei lá, e quando cheguei, e tinha um desfriado assim, perto de mim, aí, 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 eu gostava de uma marcha, eu gostava de ouvir, uma marcha, aí, tocou aquela marcha, a primeira coisa que tocou, foi aquela marcha, e tinha um desfriado assim, que era vizinho nosso, aí, eu disse, vamos, vamos, essa marcha, eu disse, eu não vou dançar, sem dançar, mas aí, foi um pouquinho, depois, eu fui, com o pé assim, irmãos, fiz um, aí, o Espírito de Deus, desceu aqui, e disse, porque tu entraste, nesse lugar, aleluia, esse lugar, não te pertence, aleluia, glória a Deus, e eu disse, meu Deus, eu disse, olha, me solta, vai para lá, porque eu vou sair, agora, ver que eu estou ouvindo voz, e eu estou, porque eu estou, não podia estar aqui, aí, ele, aí, ele disse, como foi, tudo isso, não, não, fica aí, que eu vou sair, ele disse, não, é o João Carvamba, que está conversando, ele está, com a voz, que está vivendo, aleluia, 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 eu fui outra vez, tem reino, aí, o Espírito falou, aqui, não vi, desceu o coração, e se for quem entrasse, neste lugar, eu disse, meu Deus, não põe para mim, e saí, quando compraram a casa, eu fiquei pensando, meu Deus, meu Deus, para onde eu fui, aleluia, e com poucos dias, aí, eu trabalho na igreja, e me convidaram, e eu disse, eu não vou, porque eu trabalho cedo, eu pego cedo do trabalho, pegar cinco e meia, não dá para mim, então, eu tive um irmão, que ia casado, aceitou, pular o evangelho, aí, ele me convidasse, vamos, o seu trabalho na igreja, é muito bom, é musicado, e evangelizam, então, eu não quero ver, não, muito jovem, não tem um programa, tem, e se eu não, eu vou dormir, e quando eu fui entrando, entrei na minha casa, dentro de casa, que eu ia atender, no portão, quando eu fui entrando, e fui entrando no meu quarto, e Deus me falou novamente, por que tu fala desta maneira, quer dizer, eu adoro isso tudo, e eu mostrei tudo, por que tu fala desta maneira, então, eu não mentei, eu saí, chamei meu irmão, e disse, olha, eu vou agora, espera aí, o que eu vou agora, então, ele disse, você está me enganando, você quer que eu veja, o que eu entendi, se você quer, não, eu vou, e me arrumei, minhas caixas, e saí, quando cheguei lá, eu estou muito bonita, e jovens, e ela não pensa, com a programação, e eu disse assim, para o irmão de junto, você não quer, esse irmão não faz convite, não é, ele não faz convite, faz, mas, no programa está, no programa está, no programa está, no programa está, no ensaiar, e quem? E eu comecei, eu vi muito bonito, tudo bem, na licenidade, depois eu disse, ele não faz convite, não é, eu quero que ele faça, e demorou ainda, esse conselho, não faz, eu vou lá dizer, que eu quero, Jesus, aleluia, glória a Deus, e saí, e quando eu saí, irmão, para a glória de Deus, Deus confirmou, é, vem atrás de mim, nove jovens, moças e amassas, e olhe para trás, vocês, o que vocês querem, por que eu não tem, vem atrás de mim, você quer o que? Aí ele diz, nós vamos aceitar Jesus, também com você, eu tenho dez pessoas, eu tenho dez pessoas, meu Deus, uma festa de jovens, e eu tenho, glória a Deus, então, Jesus foi quem me convidou, e depois, Jesus começou, a me falar, me revelar, e um dia ele disse, eu te chamei, para tu fazer a minha obra, eu disse, ah, já tinha tanto aí, eu sou nova, não dá, né, mas eu prego, meu trabalho, eu prego, aonde chegar, e comecei a fazer, depois saí com a comissão, é, o povo que evangelizava, não sabe sair, eu começava a evangelizar, e um dia, você virou para mim, e disse, sim, mas eu tenho, eu tenho um negócio contigo, aleluia, glória a Deus, aí, o secretário, estava doente, e ele disse, e foi para o hospital, aí, o coordenador, ia sair, ia, ia sair, para dirigir, uma igreja, um lugar, e o senhor, disse para ele, que era para me colocar, no lugar de secretária, porque tinha um vício, que o irmão estava doente, estava no hospital, e eu disse, só gente, eu não quero, eu lavo a igreja, eu visito, eu evangelizo, faço tudo, mas dirigir, eu não sei estar ali, naquele lugar, aquilo está ali, não é para mim, eu não quero, tá, aí, eles começaram a orar, o dirigente, o secretário, um dia, Deus revelou para ele, que eles me impulsassem, como secretário, e eu cheguei lá, e quando eu ouvi, o irmão disse, eu pedi os irmãos para orar, para Deus mostrar uma pessoa, os irmãos orarem, quem foi, que Deus revelou aos irmãos, aí um se levantou, e disse, Deus já me revelou, aí ele me envolveu o coração, e depois ele, perguntou ao outro, agora você foi, mas vai dizer, quem foi, que Deus revelou lá, lá de uma irmã, que o nome dela, era Dívia Maria, Maria, era Maria, e o meu, é Dívia Maria, aí o irmão disse assim, eu fiquei ajoelhada lá, mas o Espírito de Deus, só dizia que era ele, então, quando, eu fiquei lá ajoelhada, quando eu vi, ele disse assim, mas é, mas é que era jovem, é Maria, é Dívia que era jovem, mas eu sou Dívia Maria, não é jovem, a minha irmã disse, irmã é a senhora, é você, não, não pode ser eu, não tem como, eu não tenho, e daí, aí o coordenador disse, irmã é a senhora mesmo, Deus já me mandou, impostar a senhora hoje, eu disse, meu Deus, você não vai, vocês obrigam, e eles me impostaram, e eu disse, bom, eu vou ficar, o secretário está bom, mas depois que ele ficar bom, vocês podem ir, e me deram aquilo tudo, e disse, está bom, está bom, acontece, tudo bem, e quando foi, menos de um mês, eu me revelou, o irmão no caixão, eu botando o forno nele, no meio da igreja, aí eu corri, eu olhei, não está o ministro, irmão, eu segui, vocês me disseram que era terra, que era terra, Jesus, até o irmão te acabou, mas ele não faz, acabou, você está doido, eu sou ele, no cachorro, gritando, não, não quer, agora, você está lá de novo, outra hora, olha, logo para a senhora daquele, não, não, tenho tempo, eu cuidar de uma velhinha, minha avó cega, cuidar da minha mãe, que era velhinha, também doente, eu digo, olha, eu vou te dizer isso, eu venho comigo, ajudo com vocês e tudo, mas não dá para ficar com responsabilidade, aí ele disse, irmão, quem me chamou foi Jesus, Jesus, o que mandou, o que está sendo, então, é o tempo dele, se a irmã não quer, entrega Jesus, eu disse, olha, não, chama Jesus aqui, vocês só me me devem, não é, meu Deus, eu vou deixar aqui, as cadeiras, os cadernos, que eram muito cadernos, os cadernos, faziam relator, disse, se mandavam, uma mensagem, mensal e anual, eu disse, chama Jesus, que eu dou, agora vou deixar aqui, mas irmã, Jesus é tão bom, fez tanta coisa por nós, então, vai entregar, aí me deu aquela dor do coração, disse, eu vou ficar, eu vou ficar, tá bom, desproverá, aí fiquei fazendo trabalho, depois, com o tempo, eles disseram agora, o coordenador, ia sair para a igreja, uma igreja, um secretário, também, disse também, e o que aconteceu, foi que, eles começaram a orar, e Deus revelou, o pastor presidente, que viesse me impulsar, para ser coordenador, e eu comecei, mas Jesus já vinha, já vinha me dizendo, eu disse, não, Jesus, não tem o tempo, eu tenho todas as responsabilidades, e comecei, não querendo, mas o senhor me dizia, tudo que falava, eu não posso ajeitar, porque senão, eu vou até, perdi essa voz, para ser, e daí, um dia, o próximo presidente, chegou, e disse, a irmã, sabe o que eu vim fazer aqui, eu disse, não, senhor, o senhor me disse, é na presença da vida, que Jesus, depois eu vim for sair, eu disse, irmão, eu acho assim, me perdoe, eu considero, o senhor, o amor do senhor, mas o senhor se perdeu, perdeu, essa viagem aqui, eu vou ter mais descido, tem tanto problema, aí ele olhou para mim, disse, irmão, o dono da obra, me mandou aqui, para o senhor, a senhora hoje, e eu não perdi, eu não perdi a minha viagem, o senhor sai daqui, pode encostar, amém, e eu disse, meu Deus do céu, como é que pode, de galbiga, né, e eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou, então passei, 34 anos, evangelizando, era três cultos evangelísticos, por semana, uma cruzada evangelística, a semana dele, mas eu lhe dei um monte de moço, cada um comprou um instrumento, e nós dava, três cultos evangelísticos, nas praças, noites, mas ela trabalha, mas Deus me ajudou, não é meu, o senhor me ajudou, e eu continuei, trabalhando, isso só é milagre, quando o senhor, vou levar, para uma terra boa, que prepare, meu Deus, meu Deus, eu vou, agora, vou me arrocar, porque, a minha idade, já está uma gastada, isso eu vou levar, é necessário, que você vai, que isso, eu saí de lá, não é, e o senhor, muito nos abençoou, salva, muitas almas, curava, curava, curava o que eu sei, o uso, meu Deus do céu, me assustou, o morro, meu Deus, meu Deus, e eu nem queria mais, eu não tinha, eu não tinha, eu não tenho, eu não tenho, abençoando, salvando o almo, comecei, evangelizando os drogados, as irmãs dizem assim, você evangeliza, essas pessoas, você não tem, eles não, Jesus me deu, uma maneira, de evangelizar eles, eles saem, as drogas, assim, eu vou passando, e eu digo, o querido, tu sabia que ele era vestido ao longo do mundo? Eu, 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 ele morreu por isso, eu, 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 aleluia, e sai, fazenda aqui, Jesus nos mandou, e de volta do mundo, pregaiou eu, ele é toda criatura, né, pregaiou o seu vizinho, pregaiou o seu amigo, eu prego em todo lugar, eu chego, saio distribuindo, eu vou por mil, por mil por mês, e saio distribuindo, e saio distribuindo, e muitas almas eu tive que ganhar, semanas, semanas que eu, e os irmãos dizem, é embriagado, é drogado, e coisa dele, você sabe que é o seu nome de você? eu, estou com as coisas erradas, sim, deve ter que ter errado, também é errada, aleluia, mas deixei o erro, você tem que deixar o erro, ele me politificou, me pergou, e a gente falou, olha lá, vai entrar no céu, e isso, é incrível, imagens de viagem, irmãos, eles se voltam, e estão na igreja, é muitos, e vou ter um drogado, no chão, já o carro, uma curva assim, do outro carro, passava, estava com a parte, drogado lá, no chão, com o olho fechado, e quando eu passei, o senhor, vai lá e fala para ele, meu Deus, eu sei, dessa que ele é o que está arrumado, e aqui, aí, eu fui lá, querido, você está aqui, tá, querido, que eu acelerando, eu acelerando, eu acelerando, é maravilhoso, é maravilhoso, você tem um empregado, tem medo desses homens, outro dia, eu cheguei, passei pelo bar, e tinha um senhor, sentado, bebendo, eu acelerando, eu acelerando, o barzinho, a barquinha, bebendo, e eu passei o senhor, disse assim para mim, copie, e fale para ele, eu vou folhetinha da mão, levando a conselho, foi eu, Jesus, tem misericórdia de mim, o povo, o senhor anda armado, esse homem bebendo, tanto assim, eu vou para ele, bebendo tanto assim, ele disse, eu vou, será que ele está armado, meu Deus, tem misericórdia de mim, o homem tem, meu Deus, cheio do demônio, e lá vai, Deus, aí eu saí, eu comecei a dar o concurso, e o espírito, ele disse, volte, e vá lá, e fale a minha barata, eu acolhei, meu Jesus, tem que ir embora, tem misericórdia de mim, aí eu disse, ok, boa tarde, tu sabe que vocês vão, eu tinha, ele veio, custar essa voz, esse é, não bem, é você mesmo, eu ia com o neto meu, o neto do Joradinho, aí eu vou, não tem nada, eu disse sim, eu vou falar, então eu cheguei lá, irmão, eu comecei, ele chorou, desviado, e eu disse, Jesus de alma, ele ficou assim, ele chorou, e ele disse assim, olha, preguei para ele, ele disse, olha, quando a senhora passou por aqui, olhou para aqui, e foi assim, mais uma vez, me disse, que a senhora, que me deste a mensagem, meu Deus, o nome embriagado, eu aposto, uma pessoa me disse, que a senhora, que me deste a mensagem, e a senhora, não estava querendo vir, disse, olha, eu sou desviado, e vou me botar, para a senhora, chorou, e disse, olha, a senhora não tenha medo, de quando a senhora anda, de noite, de dia, não tenha medo, não tenha medo, porque Jesus é assim, com a senhora, e depois, olhou para a minha mulher, e disse assim, aquele, é, é delicioso, não é? Ele disse, olha, pude perder, pude perder, porque, Deus tinha um grande chamado, naquela vida, pude perder, e o senhor já via, dito, a ele, já o que vê, né, que, em um grande chamado, da vida dele, ele iria pregar, pelo mundo, iria clofar, ele iria, sem a ver, ele iria, ele iria, isso é um equitórico, né, ele não, e muitas coisas, eu posso contar, ele vai ver, eu já conheço, mas, foi, foi, eu que dei, para os irmãos, que ele, eu, 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 nós não trabalho, porque Jesus tem recompensa, e quem trabalha, para Jesus, não fica sem recompensa, Deus abençoe, não, uma tarde, uma latina, o salto, para entregar, todo mundo, e, para todo mundo, entregar, ele iria, toda criatura, e, pelo que Deus tem feito conosco, nós temos que fazer isso, né, e Deus tem recompensa, para vocês, se eu posso contar, o que Deus tem feito comigo, era uma noite, todo dia, todo e não dava, é, é, conclui isso, tem recompensa, gloriosa, Deus, a eternidade de nossa terra, agradeço,